Bem-vindos, hoje vamos falar sobre um evento verdadeiramente extraordinário que mudou o curso da história. A Anunciação do Senhor. Preparem-se para uma imersão profunda nesta narrativa que transcende o tempo e inspira corações em todo o mundo há séculos. Imagine-se caminhando pelas ruas tranquilas de Nazaré, na Galileia, há mais de dois mil anos. Lá encontramos Maria, uma jovem simples, cuja fé resplandece como uma luz em meio à obscuridade. Em um dia como qualquer outro, um emissário celestial, o arcanjo Gabriel, desce dos céus para trazer uma mensagem divina. Com palavras que com uma graça celestial, Gabriel anuncia a Maria que ela conceberá e dará à luz o Filho de Deus, Jesus, por obra do Espírito Santo. Diante de tal anúncio, podemos apenas imaginar o turbilhão de emoções que inundaram o coração de Maria. Surpresa, medo, reverência, uma miríade de sentimentos conflitantes. No entanto, em meio à incerteza, Maria demonstra uma confiança inabalável na vontade de Deus. Com uma humildade admirável, ela se entrega ao plano divino, tornando-se um instrumento para a realização dos desígnios divinos na Terra. À medida que nos despedimos desta exploração da anunciação do Senhor, somos convidados a refletir sobre a profunda mensagem que essa história nos traz. Maria, com sua fé inabalável e sua disposição para servir, nos inspira a confiar nos desígnios divinos em nossas próprias vidas. Que possamos seguir seu exemplo, abraçando com coragem e confiança os planos que Deus tem para nós. Obrigado por se juntarem a nós neste momento de reflexão e inspiração. Não se esqueçam de deixar seus comentários e compartilhar este vídeo com aqueles que vocês amam. Até a próxima, e que a graça do Senhor esteja sempre conosco.